Fala galera, tudo bem com vocês? Tá rolando umas tretas e bastante polêmicas envolvendo a BVL no Valorant E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as duas polêmicas principais A primeira é que muita gente tá comentando que a BVL vai segregar o cenário Que vai existir uma panelinha Já que pra jogar a BVL Divine, que é onde estão os pro players, você tem que ser convidado E o segundo que na minha opinião é o caso mais complicado É o doxFPS, que foi quicado da BVL Divine porque estava jogando de shotgun Tá, você pode estar se perguntando aí o que é BVL, o que é BVL Divine E nada melhor do que o coreano pra explicar o que é a BVL, certo? BVL é uma hub da Facist Facist é um software parecido com o Gamers Club do CSGO Que serve pra você juntar jogadores de forma externa ao Valorant Nesse hub você só coloca pessoas que você conhece Ou seja, você coloca radiantes e pro players Pessoas que você conhece do cenário E quando você busca fila pela BVL e pela Facist Você basicamente vai cair com pessoas que você já conhece E o intuito disso é treinar e trair radar Cara, não pula essa parte do vídeo Que eu vou te ensinar a ganhar skins de Valorant, CS, League of Legends e muitos outros jogos sem gastar nenhum centavo Então, eu faço live lá naquele site rostinho lá O link tá aparecendo aí na tela E eu tô plantando uma loja da hora pra quem me assiste poder retirar skins de vários jogos aí sem gastar nenhum centavo A única coisa que você precisa fazer é assistir a live E ainda rola sorteio de iFood lá na live Como você pode ver aí, a loja tá da hora Tem desde quase todos os jogos Mas, chega de enrolação e vamos voltar pro vídeo Sobre a BVL estar segregando o cenário Você pode ver isso de dois pontos de vista Um, dos Pro Players Jogar apenas com outros Pro Players Sabendo que não vai ter hacker Ninguém pra trolar sua partida É ótimo Com certeza isso vai ajudar a evoluir a gameplay Não só individual Mas do servidor brasileiro Do competitivo brasileiro E o outro ponto de vista É do jogador comum Do Radiante comum Um dos pontos positivos de pegar a maior patente do jogo É cair contra profissionais Certo? Testar sua mira contra um profissional E jogar com alguém que é melhor que você Sempre faz você evoluir E essa troca de experiência com a BVL Vai cair bastante Pois esses profissionais Vão estar jogando em servers fechados E você Radiante comum Não conseguirá jogar contra eles A menos que alguém te indique E te coloque pra dentro Inclusive tem um vídeo do FZKK Que comenta com amigos Sobre nomes que não deveriam ter sido convidados Pra participar do BVL Divine Por que tão essas pessoas, tá ligado? Não sei também Não sei também Exatamente Exatamente esses Exatamente Calma aí, tem mais Sim Pode mandar, pode mandar Não vai vazar na live não Pode mandar Pode mandar, pode mandar Não acho que era pra tá Não, não tem que tá Concordo plenamente Tá, pera aí Tem mais Tem mais Bicho mano Tem muito mais aí Manda o Lauda aí Que eu já vou lá Pode mandar o Lauda aí Que eu vou trabalhar hoje Pode mandar o Lauda aí Que eu vou trabalhar hoje Não, mas o Tichinha É um cara que merece Tá no bagulho O Tichinha merece Tá no bagulho Um cara Gordon ST Mano Não merece Mano A ideia dessa hub Tinha que ser Players que jogam Em alto nível Certo? Players que tem time E jogam em alto nível Não player de ranked Que acha que é bom Tá ligado? Sem farpar ninguém Mas tipo O cara pra Eu acho que pelo menos pra mim O requisito que eu colocaria Essa hub fosse minha É do cara jogar em alto nível Campeonatos e tal Não o cara ser raielo Tá ligado? Um que falou sobre esse tema Delicado de pro player Ou jogador normal Foi o próprio Tichinha Deixa eu ver se eu fui Cicado da Faceit aqui Opa, não fui Estou 5 barra 5 Meu Deus Eu acho que eu faço Parte da panela Não, brincadeira Só que esse mano Assim, vamos lá Eu não sei se tem algum Pro player que foi Cicado aí Mas eu também não sei Se tem alguém Da administração Da organização Da BVL Mas pô, velho Galera Dá espaço pra todo Pro player, mano Para com isso Não é só porque o cara Não tem earnings Porque o cara não ganhou Um campeonato O cara não tem espaço Dá espaço pra quem Quer ser pro player Não é só Só conhecido Chama em todos, mano Para com isso Chama todo mundo Ah, mas esse cara Jogou dois campeonatos Chama o cara, velho Se o cara quer ser pro player Radiante, joga bem Comunica, tá lá, mano Chama o maluco Tá ligado? É muito, muito melhor Mais pessoas lá, velho É muito melhor Em vez de ficar, tipo Sei lá Tendo dois, três lobby Se tiver seis lobby Sete lobby Se puder jogar Toda hora Sabe Não sei se tem alguém Da organização aí Mas se tiver Um grande abraço Obrigado por terem me colocado Eu amo vocês Mas repensem certinho Colocar todo mundo, gente Repensem em dar espaço Pra todo mundo Não só Pra quem também É conhecido Cara, eu queria muito Saber a sua opinião Sobre isso Quem seria esse Cara responsável Por convidar Ou tirar nomes Da lista Decidir quem é bom O suficiente Pra jogar BVL Divine E também Vamos ouvir um pouco O que o Michel Falou sobre o assunto Esse trecho Foi retirado De um vídeo Do canal do Michel O link Tá na descrição Ele passa 14 minutos Dando sua opinião Sobre a BVL E é um vídeo Bem legal Traz pontos importantes Então quando acabar Esse aqui Confere aí Tá na descrição Muito bem o seu nível De jogo Baseado em contra Quem você Recorrentemente Joga contra Tá ligado E mano É inegável Que você ter um espaço Onde jogadores Os melhores jogadores Podem jogar entre si Eu vejo que é positivo Pra evolução Desses jogadores Ao mesmo tempo Também Que as ranqueadas Tem muitas ranqueadas Muito legais E tem muitas pessoas novas Que aparecem Que crescem Pra essas rankings O próprio O próprio O Kalil É um moleque Que eu chamei Pra jogar com a gente Dei uma primeira Oposidade pra ele Jogando contra ele Em ranked Mas o estágio Atual Que tá ranked Isso eu tô falando Antes de sair Esse update Que vai aí Tá ligado O estágio atual Que tá ranked Não tá um estágio legal Porque velho Tá tendo uns boi na linha Tá tendo esquisitice Pra quem faz stream E é jogador profissional É uma figura De notoriedade Também fica complicado Com a questão de ghost Tem muitos Pequenos problemas Que tão Atrapalhando isso aí Então eu acho que É natural Que faz sentido Que exista um grupo Tipo essa BVL Pra que os melhores jogadores Possam jogar E velho Assim Não entenda mal Mas se um cara Ele é realmente bom E se um cara Necessariamente Ele vai conseguir Se destacar Não vai ser isso Que vai para ele Não vai ser isso Que vai para ele Talvez dificulte um pouco O processo Não vou mentir Talvez dificulte um pouco O processo E vamos falar Sobre o caso Dox Que é um player Radiante Não é pro player Mas faz stream E tava jogando A BVL Divine Com outros profissionais E ele foi Banido temporariamente Da BVL Divine Apenas por jogar De shotgun Ele não tava Trolando Ele não tava Cheatando Ele foi banido Apenas E simplesmente Porque ele tava Jogando de shotgun O jogador da pen O Conan Falou sobre isso No seu twitter Indignado pelo kick Dox Se apenas Por ele ter jogado De 12 O qual é Que é pro player Jogou os dois campos Da GC Que teve no Valorant Comentou a publicação Falando sobre panela Falando que Mandou mensagem Pedindo pra ser colocado Na BVL Divine E ignoraram ele E o critério Pra ser colocado lá É ser amigo de alguém Mas é isso pessoal Tô muito curioso Pra saber a opinião De vocês Já deixa aí nos comentários Deixa aqui aquele like E se inscreve no canal Até o próximo vídeo E aquele abraço Até o próximo vídeo